Eita, pega... Mano, ele me deu hit, kill quase já. Morri. Morri! Salve, salve, galera. Beleza? Estou aqui novamente no Monster Hunter World com meu lindo e querido amigo King. Lindo? Lindo, você é maravilhoso, cara. Eu não sou lindo, não, cara. Para com isso, eu fico tímido. Nossa, fica tímido. É que eu sou tão baixinho. Ah, não, começa não, cara. Eu odeio essa pessoa. Beleza, gente. Mas fora a brincadeira, vamos que vamos, gente, para as novas missões que a gente fomos concedidos, eu acho que é assim que se fala, para fazer. A primeira é um lagarto de fruto e um lagarto com asa, né? Não, calma aí. A primeira é um lagarto com asa. A segunda é um lagarto de fruto. Nossa, para mim está o contrário. Ué, para mim está o contrário. Caraca, eu vou aceitar em ordem aqui. Ó, eu não sei onde eu nasceria aqui nesse... Do chifrudo. Do chifrudo? É, qual você... Qual acampamento você pegou? Eu tenho, acho que todos. Um, seis, quinze e onze, né? Você tem aquele lá perto do oito, né? Perto do oito. Perto do oito. Cara, eu tenho o quinze e o onze. É perto do oito, quinze e o onze. Perto do oito? É, perto do oito. Só que, tipo, eu acho que é uma camada abaixo, porque é o tipo escuro. É o quinze? É isso mesmo, então. Beleza. Ó, vamos lá, gente. Já vou dar o início dessa missão maravilhosa. Será que dá para ir dois? Ah, sacanagem. Tem para ver cutscene. Sempre, né? Você não viu. Sempre, né? Coisinha, véia, chata. Ó, coisinha, véia, sem graça. Eu vou fazer no meu almoço ali com o homem gato fortão. Ó. É, o gato fortão aqui, vai. Caraca. Aparece que eu ia falar que eu ia sair boa, mas eu vou ali comer. É. Ó, oxe. Ó, o meu... Gente, eu mudei aqui. Eu não sei... Eu... Isso desde o último episódio. Mas eu mudei aqui o equipamento do meu homem gato, gente. Ó, botei um capacete topzera nele mais bonito, né? E também botei esse porrete danado na mão dele, véi. Que ele dá na cabeça do bicho e o bicho dorme, véi. Isso é muito louco, mano. Isso aqui é muito legal. Enfim. Enquanto o King chega, vamos aqui ver o que é que tem aqui de... Ó, ele tem aqui de primeiros socorros, né? Nossa, a pessoa pega tudo. Tem como pegar só uma quantidade, não? Ah, por enquanto tá só por você aí. Ah. Não vai quando entrar a mão, véi. Ah. Tá. Ó, vou pegar limusgo aqui. Beleza? Muda mais isso aqui agora. Não tem como eu devolver o que eu peguei. Que droga. Mas se eu não mudar, tá bem impressionante. Ô, louco. Desculpa. 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 Caraca. Caraca. Foi mal. Eu sou newbie. Você não. Eu sou newbie também. Ai, caraca. Ó, vamos correr pra cá, gente. Eu não sei muito bem. A gente tem que... Na verdade, sei. A gente tem que achar o chifrudão que eu acho que é aqui embaixo. Que é só pular aqui, ó. Que eu tenho certeza que ele tá ali embaixo, gente. Eu já vi esse bicho com o King, gente. Em outra missão. Acho que foi na missão secundária. Vai acontecer lá em cima. Em cima? É, a cutscene vai acontecer lá em cima. Ah, é. Eu tenho que ver cutscene, é verdade. Então, em cima ou embaixo? Lá você encontrou o barruxo pela primeira vez. Ah. Eu achava a pedra dos ouramagnaros. Ah, tô ligado. Beleza, gente. Então, a gente vai ter que chegar lá, né. Vamos ver como é que a gente faz pra chegar lá. A gente vai ter que subir aqui, eu acho. Bora ver. Sobe. E vamos em busca deste lindo e maravilhoso. Mano, aqui não tem nada, só tem osso. Ah, vou pegar osso, cara. Vou pegar osso. Só vai. Ok, gente. Acho que a gente caminha por aqui, a gente vai ter que subir. Bora lá. Já tem até umas pegadas aqui, ó. Pegadas antigas. Maravilha. Então, vamos seguir em frente. Pegando todas as pegadas. Ok, ia lá pra cima. Os nossos vagalume, cara. Se você vacilar, eles viram a tua cara pro lugar que você tem que ir, sabe. Se você tá olhando pra frente, eles zoomam e dizem que olha pra lá. Olha pra mim, olha pra cá. Tá louco? Ó, pega aqui mais pegadas. Ô, chegamos, gente. Aqui é o local onde tava a pedra do Zora Magdaros. Ó. Achamos um arranhão aqui no chão. O que é isso, hein? Não sei o que é não, mas peguei. Tem aqui mais um negócio. Pega. Ó o besourinho, cara. Eu adoro pegar esses besouros. Aê. Lá está a cutscene. Maravilha. Vamos ver qual é que é dessa cutscene. Eu já tô cansado de tanta cutscene, né. Mas ok. Olha lá, o cara tá olhando pra cima. O que foi, meu amigo? O que foi? Olha lá, ó. Grande Barroof. É o bicho. Bicho louco, né, cara. Oxe, os passarinhos gritando pro Barroof, velho. Avisando que eu tô aqui. Ah, esses passarinhos chamam o chifre. Ah. Ô, louco. Olha o grito, velho. O que eles deram? Já era, hein, Barroof. Nossa, os passarinhos estão todos gritando, cara. Que agonia. Olha o Leon olhando pra lá e pra cá. Tipo, que isso? Que isso, amigo? Que isso? Nossa senhora. O bicho saiu do chão com... Matou o Barroof. F, Barroof. F, Barroof. Nossa. A areia tá puxando o Leon. Corre, Leon. Não. Ai, a gente caiu no... Na toca do bicho, velho. Lascou-se, irmão. Lascou-se. Olha lá, ó. Só a carcaça do Barroof. Se eu fosse ele, eu não ficava parado aqui, mas... É... Olha a cara do amigo. Oi, amigo. Tudo bom? Desculpa, velho. Ter invadido do teu lado. Esse lá não foi de propósito. Escorreguei, mano. Tenha calma. Ô, bichinho bonito. Eita, pega. Mano, é só isso? Ferrou. Eita, pega. Mano, ele me deu hit, kill quase já. Morri. Morri! Cara, ele correu pra cima de mim. Pisou e rodou o rabo. Toma, vacino. Isso porque você não viu a irmã dele, gente. Cara, ele me... A irmã dele é sempre. Ela não deixa tu respirar. Caramba, gente. Eu vou até espairar o King aqui, gente. Ô, King, eu tô com medo. Tá com medo? Eu também tô. Caraca. É a irmã dele. Vamos lá, velho. Infelizmente, não tem muito o que fazer a não ser ir, né? Ah, tu morreu? Eu morri. Mas ele tava zoando. Não, eu não tô zoando não. Ele me deu só dois. Eu não tive que nem reação. Caraca. Cadê? Ai, tá aí, cara. Tá aqui, ó. Aqui está ele. Toma. Acaba de maçã. Ih, cadê ele? Aí, ó. Beleza. Vem cá, amigo. Você não é o bolzão? Toma. Eita, pega. Desculpa, desculpa, desculpa. Ah, eu tô sem estamina. Aí, recuperou. Eu tenho que agarrar no rabo dele. Nossa, olha isso, cara. O dano que ele me dá. Calma, amigo. Calma, amigo. Toma uma poção. Doa. É isso, né? Cara, ele é um vacilo. Ele não chega perto de mim. Aê, agora vai, hein? Toma. Isso. Cortei ele, finalmente. Nossa. Nossos gatos agora. Quando é dois gatos com isso, é muito roubado, velho. Beleza. Eu quero pegar isso. Nossa. Nossa. Calma. Calma, calma. Ai, olha lá, tá vendo? Ele quer me combar. Amigo, eu só queria pegar isso. Ai. Nossa. Cara, ele é muito doido esse bicho. Beleza. Calma. Calma que vai dar certo. Ok, equipei um mantinho aqui. Ah, vou pegar um minério também no meio da batalha. Não tem problema. Ah, é. Boa. Ah, agora você vai apanhar. Ai. Oh. 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 Desculpa. Vai, bagulho. Eu tô treinando ele. Meu, que isso, cara? Ele é muito ignorante, King. Ah, velho. Enche ele. O rabo dele pegou no ar. Oh, vou encher ele de espinho, ó. Cadê? Cadê? Cara, ele não é impossível de matar. Não faze. Ah, não enche, amigo. Cara. Eu vou agarrar na perna dele. Para de mexer. Para de mexer. Opa. Quebrou o chifre aqui, ó. Para de ter ferno. Nossa. Tadinho. Aí. Toma. Boa. Agora vamos. Tem que quebrar o chifre? Cara, que grito chato. Para de gritar no meu ouvido. Beleza. Calma. Espinho nele. Nossa, eu botei espinho rápido dele, velho. Botei mais espinho, dá certo que foi na asa. Nas costas. Vacilo, cara. Para de se enterrar. Bicho chato. Oxi, mano. Caraca. Porra. Ele fica se enterrando, velho. Isso é... Isso é muito chato. Olha lá. Vai se enterrar de novo, né? Oh, meu Deus. Coisa sem graça. Ué. Agora foi embora. Mano, ele é muito covarde. Só tenho isso a dizer. Tá num lugar muito ruim, velho. Aqui ele consegue escolher na cachoeira, né? Ah. Não. Fica fora. Toma. Toma, vacilo. Beleza. Só se some. Mano, que mentira que pegou. Pegou o quê? Oxi. Toma, então. Beleza. Toma. Quebrei o chip dele. Quebrou? Boa. Grande King. Sai de perto. Agora toma. Isso. Nossa, cara. Cortei ele gostoso. Ai. 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 Toma. Não, dormiu. Opa. Nem tem nada, cara. Então. Ah, eu tô sem espinho. Ai. Vacilo demais esse cara, velho. Boa. Ah, mano. Eu tenho muito azar, cara. Não tem condição, cara. Eu chego perto dele, ele só diz, ó. Eu vou. Eita, pega. Opa. Corri. Cuidado, cuidado. Onde ele tá? Vai sair na cachoeira. Vai sair na cachoeira. É, sai, ó. Botei espinho no rabo dele. Tomou um pouquinho, né? Ai, agora vai, hein? Toma, toma. Toma. Opa, quebrei o chifre do pernão. Boa. Cara, eu tô debaixo dele, King. Pegando metal. Ai. Ai. Eu disse que veio. Ele virou. Toma espinho. Toma espinho. Ai, tá ruim. Eu? É. Nossa. Ai, caramba. Eu tenho que amalar minha espada. Fica longe de mim. Isso. Agora eu quero ver ele. Vem agora. Vem agora. Agora vamos. Eu e você, meu amigo. Toma. Agora vai tomar. Pancada. Pancada. Nossa senhora. Isso. Ah, deitou na hora, hein? Toma. Depois das escuradas que levou na cara. Então. Ah, vai se derrar de novo, né? Ah, põe embora. Eu tô usando a arma aqui que eu tô usando. É, véi. Você toda hora dá umas escudadas na cabeça do bicho. Tadinho do bicho. É, muito bom pra quebrar esse. Ah, ele tá voltando. Ele já tá coisado. Ele vai voltar aqui. Mas pra ele dormir que eu tô aqui na parede. Ah. Olha lá o vacilinho indo embora. Vai dormir? É, se você estiver perto. Eu acho que não. É, se eu tava perto. Ah, entendi. Poxa. Ué, ele me derrubou. Nossa. Calma, 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 calma. Levanta, Leon. Levanta, Leon. Ai, caraca, velho. Cara, ele me deu muito dano, véi. Oxe. Que isso? Ele veio de duas pernas, você viu? Então, toma, toma, vacilo. É isso aqui, ó. Ai, caramba. Só que esse corredor, véi. Não aparei, ele só... Nossa. Tô apanhando igual uma vagab... Nossa, vai, gente. Nossa. Ai, não vai bater. Ai, ele bateu. Ai. 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 Vai estar me atordando os caras dois segundos. Bicho vacilo, né, véi? Eu não tenho resistência a terapeloramento, né? Ah, entendi. Lá está ele. Será que ele foi dormir? Não. Ah, então vamos comer ele agora. Ô. Caramba, ele é muito chato. Ele já vem dano de... Ai. Ai. Ué. Ele já vem dano de chifrada, cara. Coisa sem graça, oxe. Ai, não, hein, jogo. Gostou do touro? O touro é, foi divertido. Eu só não gostei de uma coisa, cara. Aqui, ó. Porque ele fica fugindo, se enterrando, véi. Isso aí é muito sem graça. Casco de... Você conhece a irmã dele, então? Então, véi. Casco de... Só peguei casco, véi. Que droga. Também tem outro bicho aqui. Que não deixa você respirar no jogo. Tipo, você pensa em tomar poção, O bicho dá TP, então como se fosse o Goku. Caraca. De tão rápido. Ele é gestado de velocidade. Ele é tipo... Quatro do garão junto. De velocidade. Eu juro que eu escutei um barulho. É, eu tava pegando o pézinho. Tinha outra, cara. Emota ele, vai. Emota ele. Tem uma dentro dele. Ah, achei. Emota ele aí, velho. Emota. Emota? Sacanagem. Ó, o malandrinho dançando, gente. Tá louco. O meu também tá dançando ali. Pegar tudo. Mano, por que que ainda mostra, né? Você quer pegar tudo ou não? É lógico que eu quero. Por que não, né? Então, né? Por que não? Se você achava a armadura do barruco grande, quanto cê vê desse cara aí? Caraca. É pequenininho. Enfim, gente. Foi top pra caramba a batalha. Mas eu vou finalizando por aqui, tá? Na próxima a gente vai enfrentar agora o lagartixa voadora. É isso aí. Então, Kiko, muito obrigado pela participação, como sempre, velho. De verdade, velho. Muito obrigado. Ô, louco! Mano! Leon tava vidrado as pra frente. Passou a menina que ele encarou assim, olhou pro lado, seguiu. Eu digo, que é isso? Calma, Leon. Oxe. Leon é safadinho, hein, gente? Mas, sem sobra de dúvidas, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não esquece o like, se inscrever, que ajuda demais o Mano Vagante aí com o canal. E valeu, falou e fui, maninhos.